Salve, salve galera, aqui quem fala é o Frenético, estamos aqui hoje com mais um vídeo aí de FIFA 22 para a alegria de alguns e a tristeza de muitos e hoje nesse vídeo galera eu vou estar falando aqui pra vocês um pouquinho sobre de como o pau jogador de vocês eu vejo muita gente falando assim, ai meu jogador, o meu Gabriel Jesus não corre igual o Gabriel Jesus do cara o meu zagueiro perde na corrida sempre, porque existe uma forma de você entre aspas upar o seu jogador aqui como? Vamos lá, a da jogador que você compra, dá pra você comprar ele, tanto ele normal como que é um jogador normal Frenético, me mostra um jogador normal se você pegar essa cartinha aqui ó, o Stacey aqui ó, você pode ver que embaixo ali do nome dele embaixo do nome dele tem ali o 55, 56, 55, 57, 38, 58 tem as stats, e embaixo das stats tem uma chuteirinha, o que significa essa chuteirinha? que é básico, que o jogador ele vem padrão, então todo jogador vem assim quando vem num pack tem jogadores que você consegue comprar no mercado que ele já vem com determinadas cartinhas por exemplo, você pode comprar um cara que ele pode já vir com esse cérebro aqui ó, que é o maestro mas normalmente ele vai vir assim, com essa chuteirinha então o que que acontece? cada jogador tem uma determinada função então o que que acontece? se você reparar, os meus dois atacantes estão com uma cobrinha ali o que seria essa cobrinha? essa cobrinha seria uma habilidade, na verdade é um consumível chamado caçador que ele aumenta, se você olhar ali ó, a finalização e a velocidade então ele sobe em 10 a finalização e a velocidade os meus dois volantes, eles estão com uma outro tipo de cartinha que ele aumenta a velocidade e a defesa, que é chamado de sombra então o que que acontece? o que que eu vou pedir pra vocês? nos laterais, zagueiro usar a cartinha sombra e nos volantes e no pessoal da frente, o caçador ah Frenet, como que eu faço pra saber se eu tenho isso? você vai clicar com o quadrado no jogador vai em usar usar consumível aí você vai lá em estilo de entrosamento e aqui ó, você pode ver que eu não tenho eu tenho o calibrado e o atirador o calibrado, ele vai aumentar a finalização e o passe não quero o atirador, ele vai aumentar a finalização, contato físico e a finalização então cada um disso aqui ele aumenta 10 a habilidade do jogador eu não sei se é exatamente 10, eu creio que sim Frenético eu não tenho, como que eu faço pra comprar? é simples, você vai vir opa, você vai vir no mercado de transferência passei pela transferência duas vezes você vai vir no mercado de transferência e vai vir aqui em consumíveis vai apertar R e vai vir em consumíveis você vai clicar aqui e vai achar aqui ó entrosamento aí você vai clicar aqui quero comprar o sombra Frenético ou o caçador aqui ó, caçador vai tá em torno de uns 4.500 a 5.000 isso aqui normalmente é esse o preço então eu vou chegar aqui ó vamos ver, 4.700 lá, achei vai aparecer aqui ó então você vai comprar isso aqui vai clicar comprar já e boa é e aí você vai adquirir isso aqui aí lá naquela listinha sua vai aparecer isso aqui mesma coisa no sombra vem aqui contrato sombra sombra acho que é um pouquinho mais caro deve estar uns 5.000 isso é mesmo vem aqui e compra lembra que eu falei que tem jogadores que já vem com isso vamos entrar aqui ó numa liga aqui ó entrei numa liga premier vamos lá se você reparar aqui ó vamos lá o Sissoko ele é básico o Indobelê ele é básico o Mendy básico tá vendo? todos aqui básicos se eu vim aqui ó e vim estilo de entrosamento eu quero um cara que ele tenha é o caçador vou dar um exemplo aqui você pode ver ó que ele já tá ó o Grealish tá com o caçador Cavani tá com o caçador Ziek ele é um pouquinho mais caro então às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais caro num jogador por exemplo eu pego um Richards o Richards o básico tá 3.000 mas o Richards o caçador tá com 4.000 compensa você comprar porque você vai gastar 1.000 reais a mais porém você não vai precisar comprar o consumível que o consumível tá em torno de 4.500 a 5.000 moedas então é sempre bom você dar uma olhada ver os preços dos jogadores pra na hora de você comprar você ver o que compensa porque cada moeda que você economiza aqui mano lá na frente vai fazer diferença entendeu? então tudo que você for fazer aqui mano tem que ter uma noção de como você faz pra economizar então ó esse aqui é o meu time eu tô melhorando ainda ele falta colocar aqui um Sombra no no Robertson que eu não tenho ainda vou precisar comprar tô pobre é o meu Rafinha que reserva ele já tá o Everton já tá o Gerson aqui ele tá com Maestro porque eu já tinha upado ele e o Richards aqui também então falta só nesses 3 jogadores aqui na verdade nesses 2 jogadores e aí eu tô reformulando meu time o vídeo basicamente é isso galera é você colocar essas cartinhas a frente que eu posso colocar outras cartinhas pode se você acha que seu meio campo aqui tá dando conta um de marcar e o outro você quer ter um passe você vai colocar uma cartinha de Maestro ali pra ele aumentar o passe entendeu? aí vai do seu critério o que eu aconselho é justamente isso que eu tô falando pra vocês Sombra nos caras defensivo e Caçador nos caras lá da frente que daí você aumenta a velocidade a finalização e deixa o pau torar amigão então muito obrigado esse aqui é o vídeo de hoje se você puder tá deixando um like compartilha o seu vídeo esse vídeo com o seu amigo que tá aprendendo a jogar FIFA aí e digite aqui embaixo galera o próximo vídeo que você quer relacionado a jogadores relacionado a tática relacionado a drible porque daí só assim eu consigo entender o que vocês querem que eu traga aqui no canal fechou? muito obrigado aí pelo like tamo junto valeu fui é nóis o que você quer